Olá pessoal, desejo que vocês estejam bem e com saúde. Neste minuto institucional, eu gostaria de informar a respeito de uma reunião de dirigentes convocada pela reitoria no dia 10 de agosto para discutir questões relativas à pandemia e ao retorno às atividades presenciais na USP. Por isso, esse vídeo será um pouco mais extenso. Apesar de haver um debate na parte final da reunião de dirigentes, o objetivo da reitoria era fundamentalmente informar o grupo de dirigentes sobre algumas decisões tomadas pelo reitor. Vale lembrar que em um documento publicado na semana passada, o reitor desfez o grupo de trabalho do plano USP de readequação do ano acadêmico e tomou para si a tarefa de promulgar as normas para a retomada das atividades presenciais. A reunião começou com o reitor apresentando um quadro da situação atual da USP e da pandemia. Ele ponderou que as universidades federais e privadas já retomaram as atividades presenciais, o que isola as universidades estaduais. Também indicou que a maior parte da população já tomou ao menos a primeira dose da vacina, inclusive grande parte do nosso corpo discente. Além disso, muitas unidades já funcionam de forma praticamente normal, com muitas aulas presenciais e outras se mantêm apenas com o ensino remoto, como é o caso do Instituto de Psicologia. Segundo o reitor, essa falta de homogeneidade acarreta prejuízos para a universidade, especialmente no ensino de graduação. Ele destacou que nosso principal diferencial é oferecer um ensino fortemente vinculado à pesquisa e que essa articulação entre ensino e pesquisa vem sendo justamente nossa principal perda acadêmica no período da pandemia. Apesar de a USP ter feito muita pesquisa sobre a pandemia no ano passado, os pedidos da USP de apoio para agências de fomento como a FAPESP e o CNPq caíram bastante, e muitos projetos de mestrado e doutorado tiveram pedido de prorrogação de prazo, o que significa que a produção científica da USP seguramente vai cair bastante nos próximos anos. Por outro lado, a USP é uma instituição incomparável pelas suas dimensões e complexidade, o que impede que regras unívocas sejam propostas para valer para toda a universidade. Os princípios que devem reger as próximas decisões da reitoria são os seguintes. Primeiro, a proteção à saúde de toda a comunidade da USP, o que implica que devemos tomar posições mais conservadoras que a de outras universidades, que já se abriram completamente para atividades presenciais, e também que devemos seguir todas as normas de segurança, como distanciamento, uso de máscara e uso de álcool gel. Segundo princípio, a necessidade de maior homogeneidade na universidade como um todo para evitar incongruências, como as observadas nos cursos de graduação. A adequação local das decisões gerais tomadas pela reitoria, ou seja, mantém em algum grau a autonomia decisória das unidades. Com base nisso, foram informadas algumas decisões. Todas as atividades de educação básica, como a creche e a escola de aplicação, voltam a partir do dia 16 de agosto, porque são regidas por normas próprias que não são promulgadas pela USP. A graduação poderá ser oferecida neste semestre de forma remota nas unidades que assim desejarem. Outras unidades podem oferecer cursos presenciais a partir do dia 27 de setembro para todos os imunizados. No retorno da graduação e da pós-graduação, devem ser priorizadas as atividades práticas, ou seja, as aulas teóricas podem seguir em forma remota. Todos os servidores imunizados com duas doses ou dose única voltam a partir do dia 23 de agosto, quando teremos aproximadamente 53% de funcionárias e funcionários já imunizados e 59% de docentes. Serão dispensados do trabalho presencial aquelas pessoas que tiverem restrições médicas comprovadas para a atividade presencial. Quem não se vacinou por decisão própria não poderá retornar ao trabalho presencial, mas terá um prazo de alguns dias úteis para se vacinar. Todas as atividades básicas deverão ser retomadas, como bibliotecas, laboratórios, salas para o aluno e setores de atendimento a estudantes. É especialmente importante que estudantes de pós-graduação tenham acesso aos laboratórios para realizarem seus projetos de pesquisa. O retorno será apoiado por um GT, constituído pelas unidades, que irá orientar as direções das unidades neste período de retomada. As bancas de mestrado e doutorado, que antes só podiam ocorrer de forma remota, agora poderão ser presenciais, mas poderão continuar de forma remota até o final do ano. Em seguida, o reitor convidou o professor Esper Calas para comentar a situação atual da pandemia. Ele observou que os casos estão caindo no mundo todo, e a vacina está protegendo mesmo contra a variante Delta. Também disse que os casos de internação estão ocorrendo basicamente entre pessoas não vacinadas. Por outro lado, a circulação do vírus continua sendo possível, por isso a segurança deverá ser mantida. Outra coisa importante é seguir acompanhando o número de casos no Brasil, para eventualmente rever essas decisões da reitoria. Por fim, ele opinou que as vacinas irão conter as formas moderadas, graves e fatais da doença, mesmo com as novas variantes do SARS-CoV-2. Na sessão de debates, houve pouco questionamento a respeito da volta em si. Talvez o IPUSP tenha sido, salvo engano, a única unidade que se pronunciou neste sentido. Muitas questões foram feitas a respeito de alguns assuntos pontuais, como, por exemplo, como lidar com setores em que não há espaço físico para manter distanciamento. Quer dizer, nesse caso, será possível haver rodízio dos funcionários? E nas unidades como o IPUSP, em que um eventual rodízio muitas vezes não é possível? Como lidar com negacionistas e como obter informação confiável sobre as pessoas que efetivamente se vacinaram e aquelas que não se vacinaram? Nesses casos, as respostas iam no sentido de que a reitoria ainda precisava consultar o setor jurídico e administrativo para responder essas perguntas. Como a reitoria, até a data da gravação deste vídeo, não publicou os documentos com as novas normas, pode haver mudanças nos textos finais. De maneira geral, a direção do IPUSP mantém a posição de restringir ao máximo a circulação presencial de pessoas em nossos prédios. Contamos com toda a comunidade do Instituto para que se mantenham alertas à divulgação de novos documentos e para constituírem grupos de diálogo que alimentem as decisões que certamente teremos que tomar nos próximos dias. Muito obrigado, boa semana e até o próximo vídeo.